A gente entrou no meu carro aqui, saiu e a Chase está indo. O que é que eu quero dizer, velho? Respira. O pessoal que está parado aqui dentro do desmanche é costume. Você está, Gil? Qual caso? Vocês ouviram o BK falando que ia para ir atrás do carro, galera? Carro do Gugu, bora família. Eu falei que ele ia enfiar tudo na sua goela. Você que pediu. Uma vaga de manhã, gente. Sai fora, tio. João, cadê tu? Vou voltar para te buscar. Cadê os sequestrados? Cadê tu, viado? Tu tem bagulho, meu, viado. Eu tinha abandonado vocês e vocês estão indo bem. É um áudio vermelho do Gugu. Quem que é esse cara aqui, velho? Pode ver se é esse aqui, velho? Oxi. Ou, a gente pode usar o helicóptero para procurar? Sim. Pode. Isso aqui está parado aqui embaixo. Mano, esse cara aqui está parecendo um sabiá, velho. Se for o sabiá eu vou matar. Não, mas se for o sabiá até eu vou matar, velho. Mano, ó. Sem gracinhas porque eu não posso rir, fechou? Sem palhaçadinhas. Beleza? Beleza. Nossa, eu banguei ela. Deixa eu só passar um negócio aqui. Aqui, ó. Preciso de um copo d'água. Minha boca está doendo. Eu não estou conseguindo me concentrar, velho. Pô, a cidade foi? É, então. Ah, mas era pro Rian estar algemado também. Tá. Vocês querem fazer esse aí, pessoal, rapaziada? Eu quero saber. Galera, o Rian errou. Foi moleque. Mas ele mudou, gente. Ele mudou. É sério isso, mecânico? Rian, quantas vezes você errou com nós, Rian? Ah, acho que essa aqui foi a quinta de avião, não foi não? Não, sério. Uma, você entregou nós para a DP. Essa não foi a primeira, nem vai ser a última. Duas, você se juntou com a Gabi hoje e quis destruir nossa facção, Rian. Nós temos de tabela, viado, para. Agora, você, tá de boa. Promete? É, cara, prometo, viado. Não, e essa da Gabi hoje, ele ainda lançou um Fizemos Amor. Você lembra, BK? Não lembro. Cara, para com isso, viado! Mano! Caralho, viado! Gente, mano, viado! Você fez amor com quem, Rian? Ai, mano, não passei. Você não transava, você fazia amor, né? É, rapaziada, esse bagulho de transar não é comigo, não. Faça amor, mano. Não, aqui, cara. Aqui, eu tô falando aqui. Você fez amor com quem, Rian? Mas vai ter que levar lá no Wakanda, lá, para fazer um pacto. Sério mesmo. Mano, para de gracinha, galera. Vem cá, Rian, deixa eu conversar contigo. Tá, vamos conversar. Ô, ô, FJ, ele mandou uma foto ontem, no domingo, ele pareceu um castor com um... Tá ligado? Com uma nozes na boca, com uma nozes na boca. Mano, para de gracinha, para. Cara, para de gracinha. Ó, vamos lá, Rian. Então, ó, a partir de hoje, parou com isso, certo? Parou com isso o quê, cara? Primeiramente, ó... Papo reto, eu vou com a atitude de homem agora, fechou? Posso falar? Pode falar. A única vez que eu errei foi o bagulho da DP mesmo, parça. De resto, tu sabe que eu tô puro, cara. Gugu, qual a sua opinião para ele, Gugu? Qual a sua opinião para ele? Eu não tenho nenhuma opinião, não, filho. Você que tá botando o cara aí... Não, mas... Vem cá, Gugu. Vem cá, vem em mim, Gugu. Vem cá. Vem cá, vem em mim, Gugu. Vem em mim. Vem cá. Vem cá, deixa eu falar com você, Gugu. Vem cá, Gugu. Ó, ele tava na família, certo? Tava. Então, eu fiz uma gracinha com ele. Então, ele não fez nada dessa vez. Essa vez ele tá de boa. Procura, GG. Ah, foi a ideia dele, pai. Eu acho que merecia sete dias de olhinha. GG, GG, eu te mostrei lá de como é que me mandou, GG? Não... Tu quer ouvir, GG? Não, o Maia é gente boa, o Maia é gente boa. Olha, 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 rapaziada. Dessa vez, dessa vez... Um minuto de silêncio. Ele não fez nada. Dessa vez ele não fez nada. Um minuto de silêncio, rapaziada. Um minuto, ó. Calma. Eu não posso rir. Eu não posso rir. Tá vendo, GG, o que que ele fez? Eu faço pra ver. Cê tá vendo, velho? Deixa a culpa dele, tá ligado, mano? Eles falaram que botaram o seu nome até dentro do tambor, tá ligado? Cê é louco, cuzão. Aham, né? Tá louco. Passaram pro Apolo o teu nome, viu? Que eu fiquei sabendo. Nossa. Fazer um... Uma obra. Fazer uma obra lá com todo... Se você só sai de casa com o Uber, eu fosse você. Eu andava igual o John Vlogs agora, com 50 segurança. Tá. Então, Rian, ô Google, dessa vez, o Rian, o que que você acha? Tá de boa, certo? Não, tudo bem. Se o Rian não teve nada a ver dessa vez, suave. A ideia sua tá de boa, hein? Tá suave. Tá mec, tá mec. De boa. Rolou essa confusão toda aí. Alô? É que vai ter um grande problema, rapazes. Você tá preparado nesse momento? Vai querer negociar lá e os caralho, ou não? Sequestrarão da penha? Para quê? Sim. Mas não vai querer pegar o carro do GG? Vê aí, vê aí se acha. Tá. Tchau. Rian tá igual, Neymar e Reikais. Eu te amo, kkkk. Tá, beleza. Esses dois aqui... É a ideia do Rian, só pra avisar, tá? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu tenho meus medos. Isso me preocupa um pouco. Cara, tu não quer reunir a rapazeta daqui não, viado? Não reúne não que vai dar B.O. Não reúne não. Eu tenho meus medos sobre isso, Rian. Você tem algo a dizer antes da gente falar alguma coisa, Rian? Cara, é assim, mano. Eu acho que vocês vão gostar, mano. Tá ligado? Ah, viado. Se for... Olha. Não sei não, hein. Pega a visão. Ixi. O Google ficou bravo. E você, FJ? Ah, Bruno. Eu já vim num passado perturbado. Eu já sou um pé atrás de tudo, hein. Ixi, Rian. Mentira, FJ. Você era fechadão com os caras aí, ó. Se for quem eu tô pensando, tá paz, mano. Tá paz. Os menores eu vou. Depende. Depende, né? São uma rapaziada. Mas se é indicação do Pipouco, já tem que ficar esperto. Então, como é a indicação do Rian? Um passar atrás sempre. É familiar, Rian? Não, não. Tem que ficar recuado. Não, se fosse familiar eu apoiava. Agora que não é familiar, então, filho. É, é familiar. É familiar, Cusão. É familiar. Mano, só viola os Cusão. É cheio de exagema ele. Mano, é ele mesmo? Se for, vou matar. Eu vou matar também. Não, não, não. Calma, calma. Opa, agachou. Se for o Savial, vou matar. Calma, calma. Rapaziada, ó. Todo mundo erra. Todo mundo tá comigo, mano? Ou o Saviá... Eu não errei. O Saviá precisava de uma chance, mano. Eu acho que, mano... Você errou, rapaz. Tanto que uma vez eu até te matei, seu pilantra. Caralho. Caralho. O Google. O Google. Falei o Google. Eu não errei, não. Fiz o que eu errei. Ele web ficou com ela. É o FJ. É sério que é o Saviá, mano? Mentira. Tira a máscara desse cara, né? Não é possível que é o Saviá. Primeiro, calma. Primeiro, vamos... Deixa eu ver. Eu quero... Tira a mais pergunta. Mas eles vão responder pelas... Pelas inscritas, né? É, pelas inscritas. Beleza. Pode fazer umas perguntas, Rinho. O Google, quer começar, FJ? Não, pode ir. Não. Nível de mira. Nível de mira dos dois aí. Pra começar bem, tá ligado? Vixe, mas... Nível de mira, tá ligado? Nível de mira. Nível de mira. Por exemplo. Que começa... Se um começar com A, o QB, o QB vai falar primeiro. Demorou? O que começa com a última letra do alfabeto. Demorou? O de vocês dois. Entenderam? Ok? Não entendi. É, Zé. Se um chama Birulinha e o outro chama Cardoso... O Cardoso... O Cardoso vai falar primeiro. Porque o Cardoso vem depois, entendeu? Ok. Então vai, começa falando o que começa depois. Posquei. 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 Pode, tira. Desalgima ele, Ria. Consegue desalgimar ele? Tem, tem algema dele. Ai, velho. Não posso rir, mano. Sem gracinha, tá, gente? Ô, ô, ô. Arma na cabeça. Arma na cabeça. Principalmente... Principalmente isso aqui, ó. Acho que pra ele nem falar, velho. Acho que quando ele só tirar a máscara, a gente já vai saber que é. Mas não fala muito, não. Mas ele tá de chapéu, né? É, tá de chapéu. Ai! Ué, não conheço. Faz o meu... BK? Mano, não fala meu nome. Não fala meu nome. Tiaguinho? Mano Becos, Mano Becos. Ele gosta. Mano Becos, tá ouvindo? Nossa, velho. Não fala meu nome. Tiaguinho? Cara, não fala meu nome, cara. Ele não pode vir, cara. Parei, parei, parei. Não falei mais nada. Não falei mais nada. Caralho. Opa. É ele mesmo? O meu parceiro que dupava comigo? Não fala isso aqui na frente, Gu. É ele que me ensinou também, velho. Que que eu tô saindo fora? É, Lucas Pedilando. Ae, mano. Acho que o outro já pode tirar aí, pai. Ó. É. Pronto, calma o outro. Vamos esperar mais um pouco. Tá, e aí? Double D, o que você acha desse primeiro? Ah, velho e caiu é o melhor por eles. Aprovado. Show. Não, por mim é... Agora sobre esse segundo... Olha esse óculos, viado. Olha esse óculos. Esse segundo aqui eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho meus... Meus medos. Rian. Agora você vai falar do... Olha lá, mano. Do segundo. Eu acho que tá paz, tá ligado, mano? Eu acho que... Eu acho, ele nem pra falar que tá paz. Ele acha. Ele acha, né, Rian? Eu acho que se as patroas... Se as patroas não votarem... Não tem o cabelo. É o careca, então, é. É o careca, velho. Tira a máscara. Ah, é o careca. Uai, o careca é top, uai. Top do Rian. Que top. Opa! 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 Puts! Lascou. Opa! Eu sou parceiro no DBZ. Ah, então tá de boa. Não, mas... Olha, olha. Caraca, nossa, foi grilado pelo Gugu, tá? Eu sei que o clima fica a tensão, tá? Tá, então Verlications tá de boa, Diabizito tem que conversar. Não proposital, né, parça, mas pessoal não, da minha paixão. Ah, mano, mas creio que já passou muito tempo já, né, cuzão, a galera também tem que, né, mano, abaixou a poeira, a galera tem que pensar de uma forma diferente. Cara, assim, o Rinhão acho que já fez mais merda que o DBZ, parando pra pensar. Não, mano, calma aí, Rinhão. Rinhão já entregou nós pra polícia. Não, mas calma aí, velho, calma aí, BK. O Rinhão já fez, mano, o Rinhão fechou com a Gabi hoje, as patroas, com a Yumi. Eu lembro que você fechou com a Yumi, hein, rapaz? Cara, cara. Não, mas o DBZ fechou com a Dragona também, pô. Eita. Mano, foi uma... Você tem um ponto, gente. Eu tenho um GIF até hoje. Meu Deus. Ai, ai, ai. Um GIF é cigarro de três reais, seu burro? É GIF, animal. GIF. Eu lembro onde foi o pedido de casamento até hoje. Namoro também. Cara, sem pagaçadinhas. Tá, então... Então vamos lá. Agora vamos apresentar pro resto da rapaziada. Calma, deixa eu terminar aqui. A parada é o seguinte, então. Vocês vão brotar, certo? Pra ser fechamento, pra agregar na parada, correto? É isso, mano. Tão um bicho no monte, mano. Tá pular na bala, tá ligado? A perícia operada mandou cinco reais e um centavo. Tem uma porcação antiga também, né? Faz saudade de você. Mas a partir de hoje a palavra roxa é proibida aí. Você é louco? Daqui a pouco isso, cara. É, proibido. Proibido, Biquinho. Senão vai dar merda. O quê? O quê? A palavra roxa é proibida a partir de hoje. Senão vai dar merda. Vocês estão ligados aqui, bastante roxo. Não, roxo. Roxo é relíquia. Roxo é nas horas especiais. Tá bom. Então vamos lá. Entre a gerência aqui. Já que estamos entre a gerência aqui. Chama aí. Ô Rinha, a Pepsi aí. Quero toda a gerência aqui reunida primeiro. Pra ver o que que a gerência pensa aqui da galera aqui. Porque precisamos primeiro da opinião da gerência. E depois a gente conversa com os demais. Falta cinco? Falta cinco caixas, não se encaixas. Mano, eu ainda não passou ainda a raiva que eu tô indo um pouquinho de você na cabeça. Mas calma aí. O Rion ainda tá na gerência? Sim. É meu fechamento, né? Fechamento. É meu amiguinho. Eu gosto do Rion. Não é não, Rion. Então vamos lá. Eu gosto da armada do BK, viu, Petrícia? Com o pé toda dele. Ai, cê jura? Calma. Falta o 5K. O BK que a armada do Rion. Chama o 5K. Então quem tem que morrer? É o bequinho, né? Por que eu? Chama o 5K. Petrícia, nem aponta a arma na minha cara, senão eu te mato, viu? Tá louca? De linguiça. Calma, calma. 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 Não me rela. Não me rela. Não me rela. Sai de perto. Não me rela. Calma aí, velho. 5K tá vindo. 5K tá vindo. Chama o 5K pra gente conversar aqui com a gerência e ver qual a opinião da gerência. Deixa eu sair do rádio aqui, mano. Estourei a lâmpada. O que é isso? Pagou a luz aí, viado. E aí, velhiquinhas? Tudo bem? Tudo bom, BK? Desculpa, viu, por aquele dia. Queria te soltar. Miguel Eric. Oi, oi, oi. Tudo bem? Aquele dia, você queria soltar, velho. Covardinha. Mataram o meu Google. Eu tô totalmente decepcionado com você, tá, mano? Não compacto com essa atitude que você teve. O que é isso? Tá suado? Não briguem, Itmi. Chama aí o 5K aí. Polícia chegando, Maicon. Não fala isso, Maicon. E ainda, e mais. O DBZ vai vir para seu novo 03, tá? Prinks. Tô usando. Aí vocês me engolem. Lá ele. Não, acho que vai ter um problema aí, viu? Vai? Cadê o cintinho? Eu vou gostar muito da... Ei. 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 Opa, opa, opa. Você está... Falando coisas feias para mim. Eu não gosto disso. Vamos lá, então. Chega aí, 5K. A reunião da gerência. Seguinte, estamos com esses dois aliados aqui. Conhece os mesmos? Quem? Boa, né? Opa. Beleza. A... Burger. Tá, é... E aí, vamos lá. Reunião da gerência aqui agora para ver o que todo mundo acha. Vamos começar da hierarquia, fechou? Double ID, sua opinião aí sobre os mesmos aí? Estão aprovados? Qual que é? Cara, é... É que nem eu falei. Não tenho nada contra nenhum dos dois, tá ligado? Tanto é que na época que aconteceu o play foi na época, né? Eles decidiram fazer alguma coisa diferente e tudo mais. Então, para mim, cara, nunca fizeram nada para mim também. Nunca... Nunca tive atrito, assim, algo, né? Bem pesado com os dois. Pode abrir o chat, pode abrir o chat. Se eles estão vindo para somar aí com a gente, mano. Moderação. Vocês estão me escutando? Sim. Sim, sim. Se eles estão vindo para agregar na parada aí e fazer o bagulho acontecer, mano, para mim, está de boa, tá ligado? Para mim, não tem essa não. Eu também não guardo nada no coração também, não. E com eles também nunca guardei, sempre por rapaziada da resenha, sempre tive contato, sempre troquei ideia com os moleque, então para mim é... Deixa para subir, deixa para subir. Se for para somar mesmo, por mim, eu topo. Beleza. FJ. Pô, viado. Aquelas coisas, tá ligado? Já tivemos muita desavença aí. Já deu vários bololôs, tá ligado? Mas é... Como todo mundo erra, mano, tá ligado? Acho que... Todo mundo merece uma segunda chance, tá ligado? E é isso, mano. Se for para somar, marcha. E se fizer cagada, vai morrer, viado. Poucas. Beleza. É... Pode ir Petrícia, depois Yara, depois 5k, depois Rian. Eu... Não tenho muita coisa para falar não, mano. Tipo... A única pessoa que vai ter alguma coisa para falar, de fato, é o... Injeio... Talvez o 5k, mas assim, não tenho nada contra. Pessoas que eu não... Nunca tive desavença na presa e tal. Cara, para com isso que eu... Aquela coisa. Na época que tava de mochila azul, é isso e... Boa. É isso. É o que o FJ falou agora. É... Se não tiver para somar, se tiver de muita palhaçada, a gente vai matar e que se foda. Boa. Boa. Iara. Eu, particularmente, mano, nunca tive muito contato com nenhum dos pais. Mas é que vai lá sacando dinheiro. Muita galera fala, mas eu... Analu, sai do rádio, por favor, Analu, que eu já tava infiltrado nessa frequência aqui há muito tempo. Sai da rádio aí, papo reto. Sua mãe é gorda, você tá ligado, né? É que eu também sou, cara. Não, não te igual, então. Meu Deus do céu, velho. Vem cá, eu como líder... Não vou falar isso, velho. Que horror. Mano, isso eu tô muito serinho, velho. Muito bom, viado. E é isso, né, mano? Eu, particularmente, não tive muito contato com nenhum dos dois. Calma, a tropa já falou já com vocês, peraí. É, tem algumas paradas que não achei da hora. Porém, é aquilo, né? Se todo mundo aí estiver de acordo, mano, a gente vai lhe dar aí uma chance e ver como é que vai ser, mano. Espero que eu honrei a mochila. Tá. Sim K, quer falar alguma coisa? Pode falar aí o... Ah, pode falar, espera aí. Bom, levantou a mão, pala. Só falta trazer a italia pra completar a desgraça. Pbz, meu peru, quero meu reino. Caracuíssima. Ué. O que? Então, já o Zema... Tá falando por ele mesmo? O que que ele falou? Ah, certo isso. Ele tá falando por ele mesmo, né? O que que ele falou? Por ele mesmo. O que que ele falou? Que você errou de novo, vai ser... Você errou uma vez, vai errar de novo. Ah, é, Renan? Tá de palhaçada, tá de gracinha, Renan? Não, 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 brincadeira, brincadeira, brincadeira. Para, brincadeira. Brincar, não atira. Certo. Eu vou passar aqui minha visão, tá? Deixa eu usar um álcool em gelzinho aqui, ó. Deixa eu limpar aqui no seu... Deixa eu limpar seu cabelo aqui, ó. Eu lavo minhas mãos pra isso que tá acontecendo aqui agora, ó. Renan, ó. Eu vou passar a visão aqui, fechou? E o que que eu penso? Corte Calvo mandou 5 reais. Mano, para de mandar do Net, capitão. Agora é Tramontina bem quente. Esqueci e tem meu apoio. Tá louco. Ó, calma. Deixa eu falar. A parada é o seguinte, mano. É... DBZ, Velika e Rian, na época que aconteceu tudo aquilo, pá. Viraram Tramontina, enfim. É... Enfim, cada um acho que teve os motivos aqui pra fazer o que queria, certo? Eu acho que da mesma forma que a gente aceitou o Rian aqui de novo... É... Até porque, pô, já se passaram, acho que é quase... O quê? Dois anos? Um ano e pouco, né? Eu acho. Dois anos. Dois anos. Se passaram dois anos que o DBZ, o Velika saiu daqui. Então, assim... Depois disso, o Rian ficou entre em idas e vindas. É... A gente nunca deu uma oportunidade pros moleques, mano. Eu, sinceramente... Acho que são pessoas, mano, que podem agregar muito aqui dentro. Tá ligado? Passando bem a true mesmo. Só um moleque, mano... É... Assim como eu gosto ainda hoje, né? Porque eu gostei muito, então... Tivemos os atritos, tivemos os problemas. São coisas que acontecem. Eu acho que todo mundo erra aqui. E tá disposto ao erro. Mas... Eu acho que é justo dar uma segunda chance pra eles aí, pra estarem voltando. Qual é a Rian? Vamos lá, Dacá. Porque são duas pessoas, mano, que no meu ver são pureza, tá ligado? E... Se vestir no manto daqui... Vão... Dar vida pela família. Acredito que vão agregar muito. E se não der certo, né, mano? Aí a gente vai ver. Vai tomar PD e vida que segue. Tá ligado? Mas... Tamo apostando que, pô... Nessa volta deles, pelo menos pra mim... Que venha dar tudo certo e... Que venha dar bom, hein? É isso basicamente que eu tenho pra falar, mano. Eu acho que... É justo e passível aí uma segunda chance aí pra eles. Até porque eu não vejo o erro deles tão grande quanto o erro do Rian. e o Rian, a gente já aceitou, né? Então... Ô, Rian, e o dinheiro que você pegou? E o Zé mandou 100 reais. Eu já devolvi? O GG já pagou? Tem que devolver tudo. Eu devolvi, tá com o GG. O GG tá com 3 milhões na conta aí, velho. O GG tá com 3 milhões na conta aí, velho. É claro, eu tô entendendo. Eu não senti nada, eu não senti nada. Eu não senti nada, eu não senti nada. Já faz tempo isso aqui. Já faz tempo isso aqui. Amo... É o quê? Um tempo do dinheiro, velho. É... Amo velho e cai o DBZ. Ele coloca, tá tudo aí no... Traz o 6K agora? Tá louco. Então, basicamente, é isso, mano. Esse é o meu ponto de vista, tá ligado? Deixa eu só finalizar. É... Eu tô aqui... Apresentando eles pra vocês porque... A gente entrou em contato e tudo e conversou. E eu acho que, mano, depois de dois anos é viável dar uma segunda chance pros moleques, tá ligado? No meu ponto de vista. Mas é aquilo, só vou colocar eles aqui se todo mundo concordar, tá ligado? E é isso. Quer alguém que... É, da gerência. E aí, com os membros, eu vou conversar depois. Tá 6K? Quer falar? 5K? Cara, se... E 6 concordaram, não tem o que eu falar, né, velho? Então, mano, não tem nada contra os moleques... Mano, pior que os moleques é da hora, tropa. O DBZ e o VLK são moleque pureza, tá ligado, mano? Eu acho que, tipo assim, a gente tem que relevar, né? Coisas que aconteceram. Só que erraram no passado. Dois anos desde o acontecido. E, mano, vou ser bem sincero. De todo mundo, o Rian é o mais errado, velho. Porque o Rian, sim, traiu a gente umas três vezes, tá ligado? O DBZ e o VLK, tipo, o VLK... Mano, full tomou de tabela, moleque. Full resenha. Moleque muito da hora. E o DBZ assumiu a pica de... Assumir a Tramontina, tá ligado? Pode estar falando aqui. Pode falar. Eu acho da hora, mano. A volta dos moleques. Eu acho que vai ser legal. E se não der certo, tropa, a gente dá a perder nos moleques igual, tá ligado? Mas eu acho que não custa nada dar uma segunda chance, bota fé. Isso aí eu pretendo agrigar, tá ligado, mano? E aquele papo. É... O que aconteceu no passado fica no passado. Já conversou sobre essa história. Conversei com o BK. E a verdade é uma só, tá ligado? Não convém falar agora também. Mas é isso, mano. É... Vou pular na bala e vestir o mano e fazer por onde, tá ligado? O flash falou que eles têm que se fuderem em outro lugar. Que isso? É isso. Quer falar, velho, que isso? Opa. Esse aí também é uma oportunidade, né, mano? Uma conversa também com o BK no bagulho sobre... Pra voltar o que aconteceu no passado. Se a gente teve os motivos, infelizmente passou já. Graças a Deus. E... Virar a página, né, mano? Agradecer a todo mundo aí também que concordou com a nossa volta aí. E... A gente vai mostrar que veio realmente pra ficar aí no bagulho e... Provar o valor, tá ligado? É, é isso que eu ia falar pra vocês. Agora aqui dentro, mano, vocês vão estar começando do zero, tá ligado? Então vocês vão ter que demonstrar que vocês têm valor aqui na parada. Pegou a ideia. É... For bater uma resinha com alguém, fazer alguma parada... É... Cuidado, tá ligado? For bater resinha, tipo... Tenta se entrosar e conhecer a rapaziada primeiro. Só pra evitar algum atrito. Porque vocês sabem como é as coisas, tá ligado? Nem todo mundo, às vezes, vai... Sei lá. Enfim, eu vou fazer uma reunião ali com o geral. E vamos ver o que a galera acha. Se tem alguém que quer falar alguma coisa. Se tem alguém que vai querer, sei lá, pedir pra sair ou algo do tipo, demorou? Mas é isso, mano. Minha decisão aqui é a da gerência. Do Google também, que é 02 aqui da parada. Acho que estão aprovados aí. Acho não. Estão aprovados. E é isso, mano. Por mim, vocês têm a segunda chance aqui dentro e boa. Fechou? É isso, pai. Sejam bem-vindos aí de volta. É nóis, mano. Valeu junto, biquinho. Valeu junto, biquinho. É nóis, biquinho. Vamos descer ali, então. Vamos... Reunir... Google, vai... Caraca, Rian. Na moral, mano, eu já tô ficando... Já tô ficando nervoso com você, hein. Na moral, mano. Tá de sacanagem, mano. Cara, não consigo andar, biquinho. Não bate em mim, não, seu vagabundo. Filha da puta. Calma, calma, velho. É só mulher. 2. Reúne a galera. Lá onde nós desmanchamos o carro. Reunir geral lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ó, já vem aqui, ó. Aqui, acho que dá pra... Dá pra mudar... Botar a mochila aí. O que é isso, mano? Bota a mochila aí, daí sim. Mano, então foi o que eu disse, tá ligado, tropa? É... Cara, eu acho que vai ser uma... Uma... Os moleques vão ser da hora, tá? Eu conversei bastante com eles, só pra deixar claro. Antes de trazer eles de volta. Eu queria entender se eles queriam vir realmente pra jogar. Se eles vão brotar aí todo dia. O que que eles vão fazer. E realmente eles vão, tá ligado? Vão brotar aí. Vão agregar. Vão começar do zero, né? Como todo mundo. E é isso, mano. Agora só falta careca e vovô. Você aí zoa, né, mano? Vem geral. Deve saber. Geral, reúne aqui, tropa. E aí, Japa. Tá de segurança aí, Japa? Mantém, mantém. Vô, Marola. Galera, todo mundo reúne aqui onde a gente desmancha veículo. Vamos, geral. E é isso, tropa. E os contratados que estão sem mochila, a gente vai fazer uma reunião aqui agora. Vai ver tudo isso, mano. Quem estiver merecendo colocar a mochila, já vai colocar. E boa, demorou. É isso, deixa geral reunir. E boa. Então, assim como o Vini veio com mochila, por que que o DBZ e o Velika vem também? Por que que os moleque que veio contratado não veio com mochila? Porque a gente não conhece, velho. Eu não conheço... Sai fora. Eu não conhecia nenhum dos moleque que entrou, tá ligado? Então, tipo, como é que eu vou já colocar mochila em alguém que eu não conheço? Tipo, as atitudes, as decisões, como é que funciona a forma de jogo da galera, tá ligado? Cara, o que que tem a ver, mano? O Gordinho saiu porque quis sair, velho. O Bonézinho quis criar a tropa dele, hein. Nossa. Você escapa sem casa. E o Jason não saiu da Turquia, galera. O Jason só deu um tempo de 5M, tá ligado? Raro, triste, mandou 5 reais. BPM da Subaí mandei 25... Já deu um subjame, ó. Você colocou ele pra descansar aí? Vamos lá. Vai pra roda aí, meu mano Brunex. Tá todo mundo aqui já, rapaziada? Essa é a decisão, tá, tropa? Então, mano, eu sei que alguns não vão gostar. Cara, eu acho que vocês tem que ver como os moleque vão se sair aqui na Turquia, entendeu? Se ver que não tá sendo legal, mano, pode ter certeza que eu vou ser a primeira pessoa a cobrar isso e até dar perder neles, saca? É isso, vamos pra reunião aqui. Tá escuro. Tá mesmo, né? Bieta mandou 5 reais. Daqui a duas semanas... Vai passar mal. Eles são idênticos com o meu corpo sensual. Minha boca quente vem. Não tem igual. Entra uma roda aí, ó, engraçadinha. 5 gramas mandou 5 reais e 2 semanas. Ô, segurou, segurou. Já vi a questão do NL. Tenho saudades da vossa Zeta e por favor, JN03. Ha, 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 ha. O tava mandou 5 reais. Boa noite, é isso, mano. Passado é passado, rapaziada. É, tropa, é isso. Bora, bora. Reuni geral aqui, bora, Gu. O tava mandou 5 reais. Troça em uma contratação, mandrata. Calma, rapaziada. Tá louco. Qual é a fofoca aqui? Não, só tô conversando com eles. Entra aí na roda vocês aí. Todo mundo aqui? Deixa eu já fazer uma contagem aqui quantas pessoas nós temos. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 30, 33. Legal. Quase 35 pessoas, maneiro. Vamos lá, tropa. Tem alguém chegando aí? Treina a roda, Rian. Mano, maneiro. Acho que a gente tá precisando de uma reunião. Tem um certo tempo, né? Qual é? Oi. É no meio não, cara. Tá, tá, tá. Ele tá com medo, ele tá querendo a proteção. Ele tá com medo. A primeira vai ficar na cabeça dele. Mas quem tá Cindy הס, VisitinoMê.com ilet end, یiê. Ele tá com medo. Não perdão. Ele tá com medo do fronte, tem. E realizou, depois,いつか, olha tudo a mesma coisa,?!